O Centro de Pesquisa da Agrícola Andrés em Corbelia foi o local escolhido para a realização do dia de campo da empresa. Nos cerca de 8 hectares do local, visitantes tiveram contato com a apresentação de ensaios de cultivares, novidades em equipamentos e maquinários de precisão, além de adquirir conhecimentos técnicos por meio de indicações feitas por consultores. O evento reúne 18 estandes que estão divulgando os lançamentos em produtos e serviços que estarão disponíveis no mercado e que vão auxiliar os agricultores aqui da nossa região. Outro atrativo que está sendo apresentado aqui no dia de campo da Agrícola Andrés são os dados e informações trazidas por pesquisadores em relação a pragas e doenças e que vão também auxiliar os agricultores por aqui. Nosso dia de campo já é um evento tradicional, então a Agrícola Andrés sempre foi uma empresa que estava na vanguarda, está na vanguarda das tecnologias. O nosso objetivo aqui é trazer um pouco de informação para o nosso agricultor, para o nosso cliente, trazer um pouco de novidade. Então o objetivo nosso é isso, apesar do ano, apesar das dificuldades, apesar de ser um ano que realmente foi difícil, muita seca, a gente conseguiu aqui mostrar um pouquinho do que tem de melhor no mercado e novas tecnologias. Esse é o nosso 12º dia de campo, como eu falei, a gente esperava de repente até estar fazendo ele com uma super safra pela frente, infelizmente ela não vem, mas a gente sabe que anos melhores virão e o produtor vai recuperar isso. Essa nossa área aqui serve para pesquisa, para experimento, para nós não ter que testar produtos em áreas de produtores, produtos novos, lançamentos. Então esse é o objetivo do nosso negócio aqui, hoje com presença de grande público, agricultores em peso aqui da região. Então para nós é muito satisfatório, muito importante esse evento hoje aqui. A Bruna é responsável pela coordenação de pesquisa da empresa e ressaltou que o local proporciona embasamento técnico para fomentar conhecimento na prática. Aqui a gente trabalha desenvolvendo pesquisas, desde a parte de fitopatologia, fertilidade do solo, entomologia. E a prioridade da área experimental é fornecer embasamento técnico para todos os consultores, a gente está aí com 30 consultores de toda a agrícola Andrés. Agricultores das cidades da região destacaram que eventos assim são importantes alternativas para enfrentar os desafios vividos no campo. Sabido que a gente está vindo aí de uma estiagem muito grande na lavoura da soja principalmente, mas já pensando na safrinha, estamos aí conhecendo novos materiais para que a gente possa também estar aumentando a nossa produção na lavoura. Hoje todas as empresas que estão expondo, elas vêm agregar conhecimento para os produtores, e consequentemente lá no futuro isso vai nos trazer um ganho maior na nossa atividade. Esse ano tem variedade aí que está até para seca, por causa do sistema radicular dela está aguentando mais o sol. Tudo isso é importante, você pegar e vir e olhar, produto novo, molécula nova que está vindo, tudo isso ajuda, é uma ferramenta boa para o aprendizado da gente. A Jéssica é egressa de agronomia da FAG e agora atua como agente de geração de demanda na DECALB, demonstrando o potencial de novos híbridos. Os dias de campo são muito importantes porque eles vão mostrar o máximo potencial produtivo que as cultivares vão ter. Então o dia de campo é uma amostra técnica para mostrar tudo o que um híbrido pode oferecer para vocês. E a nossa função quanto a AGD é estar sempre junto ao produtor, levando o que há de melhor. E a gente não faz venda, a gente faz uma prestação de serviço. O produtor compra e a gente faz todo o acompanhamento da safra ali ao longo de todo o ciclo da cultura. Isso para o produtor é muito importante porque ele se sente acolhido e tudo que ele precisar de suporte, ele sabe que ele vai poder contar com a gente. Então basicamente é isso que nós fazemos, que a empresa oferece hoje, que é estar fazendo o melhor serviço para o produtor. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.